Oi, Gera, boa tarde. Olha aqui, Gera, olha o estado dessa rua aqui, ó. Essa rua aqui, eu não sei o nome dela, sabe? É aqui no Santos Dumont. Olha pra você ver. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa aqui pra você ver. Que horror! Como esse nosso prefeito é, ele é muito deslinchado. A nossa cidade tá toda emburacada, tá todo mundo reclamando aqui das ruas, né, Santos Dumont. Mas olha, eu vou te mostrar outra coisa aqui pra você ver. Olha aqui, quer ver? Ó, olha aqui, ó, no meio da rua. Ó, essa aqui é a Francisco de Almeida Lopes, né? Aqui é o fim da rua da Francisco de Almeida Lopes e essa rua é uma travessa da Francisco de Almeida Lopes. Olha pra você ver. Olha lá o Boigues subindo, ó. Eu tô aqui perto do aeroporto. Olha aqui pra você ver, ó. Eu não sei o nome dessa rua aqui, mas aqui é no Santos Dumont. No meio da rua. Olha aqui pra você ver. Olha que horror! Esse nosso prefeito tá de parabéns, viu? Ele está de parabéns com essas ruas. As ruas estão todas emburacadas. Você tem que ver. Se você andar aqui, Gera, vem um dia aqui pra você ver. Que você vai ver o desmanzelo desse nosso prefeito. Ele tá de parabéns, sabe? Passando a régua. Reclame aqui.